Está contratado, dá para ir a chave. É o meio que me esforço. Ah, e não é? É da música. Só para sempre vocês aí, é da música. Está passando, segura. Relaxa. Essa garrafa estão seca, não é? É o que você vai fazer. 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 É a garrafa de cachaça. Vamos lá na cachaça. Tem uma cheira também. Epa! Aplausos do público. Aplausos do público. Aplausos do público. Aplausos do público. Calma! Calma! Está no coração? Opa, opa, opa